Aqui no nosso aeroporto é o momento da chegada do popular cantante Herrick Bito, a noite apresentando uma festa no debut de Cristo 10. Herrick está apresentando aqui. E nós estamos aqui com o Herrick, mas nos contamos. Como vai na Holanda? Como vai a sua experiência? Conta para a festa a noite. Herrick, feliz tarde. Feliz tarde. Quando eu estava aqui no Turbotelevidente. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo, porque eu estava aqui com o Herrick Bito, mas eu não consegui falar. Eu queria falar com o valor. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo como artista. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo. Essa aqui11 é a apresentação de uma festa que você pode pegar. Eu me lembro. Eu me lembro agora exatamente. Mesmitamente. A Atizietá é presa para virar uma festa. Quantoго de novo. Eu sehr notice. E a operação do Telce como cantante. Como fighting band de님들. O O say, meu nome de Deus. Como é o O lateral? O grande é que eu lembro do cor deserto. Não é nada então frio, mas é tudo pronto. Você vai para uma última apresentação. Sim. Eu porto uma única apresentação aqui, mas a se outra pessoa estiver na casa do. Não, não, não. Relaxa um pouquinho também. Ensaiar que banda também, 3 a 10? Ensaiar que banda também, 5 a 10. E público, qual é a apresentação e a peça que você gostou de abrir? Um momento que eu visitava porém aqui na casa, eu estava com a gente com a gente, e eu estava aborçando um pouquinho de uma tarde, e eu estava bem caliente, que eu estava bem bom, e eu estava novos e novos e novos. Eu gostava de tocar gritamento, bailamento, amo, o B.O.B.F. Você vai ter uma apresentação mais depois dessa aqui? De nome de Deus, muito esperado! Não vai estar com um pouco contato, não vai ficar com os ricos. Eu estou falando para você e a gente vai, eu não vou esperar, eu não vou esperar! O que você planeja fazer aqui? A noite, você vai com a Dolce? Sim, sim, sim. A noite eu vou com a Dolce, seria normal, seria sacrifício. Vamos dizer, Dolce é um burro de todos os dias. Por último dia, um mensagem para os fanáticos para a gente dar um palco e para o outro, por que a noite, a gente vai com a Dolce. Um saludo para todos os fanáticos, Eu tenho que ir ao Instagram com o Instagram do WhatsApp, o Facebook e o WhatsApp. Não me falta me. Me. No meu lugar. No meu lugar é o meu lugar. E aí, Harry e B. Quando você está no meu lugar? No meu lugar é a minha amiga privada. Mas no meu lugar é a minha amiga. Eu quero biquínis para a gente. E aí você coloca Harry e B. Depois eu regresso aqui no Ossou. Um dia de apresentação e é o meu amigo. Tico, mas o meu trabalho é sublime. Para bem e seguir. Sim, sim, sim.